Esse é mais um vídeo do Dória Anastácia, que está no sítio. Pessoal, estou na minha horta aqui, vou mostrar a novidade aqui que chegou, né? Ali vocês estão vendo as mudas, olha que linda isso. E chegou mais muda aqui. Eu vou plantar um pouco hoje, vou plantar amanhã. Preparei dois canteiros aqui já, vou mostrar para vocês. E vou dar continuidade aqui, plantando. Preparei dois canteiros, coisa maravilhosa. E vou aqui mostrar para vocês. Peça sua ajuda, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal, compartilhe seu like, comente. Estamos juntos aí, galera. Vamos lá. Pessoal, fica mais linda isso do escanteiro. Mais um pouco aqui, olha. Olha, está linda. Com 15 dias plantado. Olha, isso é mais linda que está o alface. E os dois canteiros, olha. Agora nós vamos plantar. Aqui, vamos lá. Mais dois canteiros. Adobadinho, com esterco ligado. Não precisa mais do que esterco ligado, pessoal. Olha aí o rabanete, que lindo que está aqui. Aqui, pessoal, nasceu uma mudinha. Não sei do que que é, se é de mexerica. Olha que coisa linda. Olha. O alimão. Eu acho que é mexerica. Que eu comprei no mercado. E eu acabei colocando aqui. E nasceu, pessoal. Olha que coisa linda. Vamos ver, né? Olha aqui, pessoal. As mudas estão lindas. Vou plantar agora. 200 mudinhas. E aqui eu coloquei. Então, vou plantar um pouco hoje. E um pouco amanhã. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, chegou mais 200 mudinhas. E a alface crespa. Pessoal, sim, ficar muito ruim o áudio. Está ventando demais aqui, pessoal. Já é quase 7 horas da noite. E eu preferi plantar agora, né? Eu preparei. Eu preparei. Está tudo furadinho já. Vou plantar esses dois canteiros. Vou deixar o resto para plantar amanhã. E desde já, eu quero a todos vocês desejar um pequeno Natal. Um próximo ano novo. Que Jesus abençoe a sua vida. Que tenha muita alegria. No tempo que nós estamos vivendo. De aflições, Jesus é a nossa alegria. Mas vamos lá para o criativo. Olha aqui, pessoal. Não tem segredo. Nenhum. Olha aí, ó. Vai colocando aqui. E vai plantando, olha. Dá para fazer assim, pessoal. Até mais rápido. Ó. Agora já está de tardezinha. Um horário fresquinho para eles, né? Ó. Nesse canteiro aqui vai caber... Digo de duas mudas. Olha aqui, pessoal. Coisa linda. Mostra lá o escanteiro já está devolvido. Tá devolvido essa parte. Olha aí Não tem segredo nenhum Pentar Coisa linda A plantagem delícia Olha As mudinhas já vem Bem formadinhas Então você Só apanhar aqui, olha Está bem molhado O canteiro, pessoal Para plantar tem que deixar o canteiro Bem molhado A dica é essa Não planta no seco Faz o canteiro Aduba ele bem adubadinho Molha bem ele Espera um tempinho E depois você planta Vai ficar muito bom Olha aqui, olha E agora, pessoal Eu preferi plantar agora Porque Já vai escurecer Então está fresquinho Não tem a manhã cedo Ela desenvolve melhor Ou você planta bem cedo Ou você planta tardezinho assim Como eu estou plantando agora Olha aqui Muito bom Não tem segredo Essa aqui perdeu Está fraquinha Mas não tem problema Algumas perdem mesmo Olha aqui A terra já está bem úmida Senão já não vai dissolver bem A água da terra Eu fiz o buraquinho certinho Para ela já Não precisa ficar Ficando É muito fácil Olha A distância, pessoal É muito A distância aqui é 20 centímetros Uma da outra Por quê? Para ela desenvolver bem Senão ela não vai desenvolver Já era Vai ter plantado, pessoal Mas eu estou trabalhando Estou trabalhando Estou trabalhando de servente De pedreiro Então eu demorei Para plantar Mas ela vai vir bem Vou estar mostrando Para vocês aí Gente, meu papai Já plantou esses canteiros E ele está plantando Mais esses agora Ali o que está dando Olha aqui, pessoal É só encaixar no buraco E arrumar Você põe aqui Não empurra Não empurra lá embaixo Muito fácil Pega essa mudinha, pai Por favor Toma Até a Thaís é planta Não é, Thaís? Uhum Até a Thaís é planta Aqui tem um rabanete É rabanete esse aqui, né, pai? Uhum Rabanete Também queria mandar um oi Um feliz neto para todos vocês Quem é inscrito no canal E quem já não é inscrito Inscreve-me E também oi Robson Já deixe o like aí no canal do meu papai Aqui tem essas mudinhas aqui Opa, que mudinhas são mais... Daqui que tem aqui? Coentro Coentro Opa, que é bonitinho Tentar um pouquinho de páscoa Aqui também As vaquinhas lá no páscoa As vaquinhas A rua O pôr do sol É bem bonitinho Que eu uso Isso aqui é mandioca Eu acho que é mandioca Isso aqui também Ali atrás eu acho que é pepino Não sei se dá para ver muito direito Deve ter para ver, né? Aqui tem mais Daí o resto é mais sujeirinho Olha lá, meu pai regando ali, ó Gente, tá tremendo um pouquinho Por que eu tô andando E eu não sei segurar o faro muito direito Isso tá tremendo um pouquinho Ó, aqui assim É, agora ele vai terminar de plantar Esse rectinho aqui, ó Olha aí Ó, Robson Vamos marcar a pescaria aí, ó Tô gostando do criador de peixe aí, hein? Tem que aí conhecer, hein? Ó, gente Olha aqui, ó Tem para a terra É Olha Para a terra Gente, me siga lá no meu canal Mundo da Caia Meu papai da... É, como é que mesmo foi o nome disso? Você tá fazendo? Estou preparando, rastelando Tá preparando, né? Tá rastelando Ali tá a rede Que tá no alto já Porque ninguém tava deitado E aí meu papai colocou no alto Agora ele rega de novo Tem que molhar bem molhadinho Tem que molhar bem molhadinho Porque aqui tava seco Olha Aqui já tá adubado, pessoal É, não precisa jogar adubo mais Ele fica mais o barro, né? Depois Que eu Aqui uns Vinte dias Tem aquele ali Eu já vou jogar um adubo neles de novo Bem do badinho Né? Então, pessoal É... E é fácil Eu tenho esse cabo de vassoura aqui, ó Olha Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que faz É simples Ó Estão furando Por aqui Tá bem molhadinho, tá vendo? Ó Outro aqui E ele fica mais fácil Outro aqui Eu vou fazer esses três aqui, pessoal Porque eu garanto que Acho que as mudinhas que tá aqui Já vai dar Ah, nossa cachorrinha aqui Deixa eu ir lá Aqui tem esse baldinho ali Que eu não dei pra mostrar muito direito Aqui, aqui Gente, não sei se vai dar pra mostrar Não sei se vai dar o direito Porque ele tá no seco aqui Tiará Olha que linda Uh, que fio da mãe Fio de mamãe Aqui tem... Pai, aqui você plantou alguma coisa? Beterraba eu plantei Aqui tem beterrabinhas Com esse... Tipo, areia raspada Bem raspadinha Daí tem que molhar Aqui também tem mais Ó, gente Eu vou assinar como a... Planta não É molhar Tipo, sabe essas mudinhas Que tão aqui? Eu vou pegar aquele regador Que tá ali E daí Eu vou molhar Pra vocês verem Como é que tá Vocês não podem deixar Impossar muito Senão elas acabam Afogam e morrem Deixa eu pegar aqui Deixa eu encher o regadorzinho Ó, assim, ó A gente tem que passar Bem cuidadinho Assim, ó E você não pode deixar Impossar muito Senão ele acaba morrendo Eu vou deixar aqui um pouquinho Ui, vamos ver o que caiu Não caiu Agora meu papai tá plantando Eu já volto ali Com a mulher Pra mostrar mais pra vocês Que o regadorzão dele Ele que rega Com isso Porque eu não consigo Ele é pesado E ele sai esguicho assim Ele sai igual chuveiro Ô papai Depois de você desocupar E você não Mostra eu Ensinando ali Como arregar Aquelas plantinhas ali Que tá ali Agora ele tá Ele faz o mesmo processo Que ele fez Aquela hora Ó pessoal Eu dou uma Arregadinha de leve Aqui, olha Pra vocês verem Aqui pessoal Tá precisando chegar Até ela no pé Tá vendo, ó Ela já tá grande, ó Então Ó Deixa ela de pezinho Tira Essas furetinhas Não pode deixar ela Deitada assim Senão ela acaba caindo A folha e morre E ela quebra Porque Essa aqui É aquela Ó o sol Batendo aqui Nas plantinhas É americana É uma delícia Essa aqui pessoal É uma delícia Eu já comi É muito bom Eu amei Olha pessoal É Guaco Aqui tem bordo Que esse equipador De estômago E o guaco Ele tira Ele limpa O pulmão Tira todo O catarro Essas coisas Tudo Todas as impurezas Do pulmão Ele tira Ele vai Limpando O pulmão Completamente Limpando É O estômago Olha aqui pessoal Ela tá ficando De pezinha Então você tem Que ter um carinho Especial por ela Porque agora é o momento Ideal de você Cuidar Porque ela já tá grande Olha Então ela tem que chegar A terra nela Pra ela Depois eu vou adubar Né Venha adubadinha Pessoal O que tem de pessoas Já pedindo Já encomendando A minha plantação Eu pranto Deus Rega Faz crescer Eu sou apenas Sabe o que? O instrumento Então por isso Olha Coisa linda Aqui Olha Olha aqui Gente Você não quer fazer Um orquinho No fundo da sua casa Pode fazer Não tem problema Algum Olha Delícia Olha aqui pessoal Lindo 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 Tá Molhadinho De leve Agora Porque ele já tá Bem molhadinho Não precisa Aquela Molhada Olha gente Esse processo aqui É uma coisa Eu fazendo Não é Deixa eu Impulsar Tem que ser Bem Devagarzinho Olha Olha aqui pessoal Que lindinho Aqui pessoal Tem um saco De De esteiro De gado Curtido Bem misturado O segredo é Pessoal Misturar Bastante Mistura Bem misturadinho Molha Bem molhada Deixa molhada Ficou umas duas horas Molhada Eu molhei Depois eu saí E agora eu voltei Que eu tive que ir na cidade Comprar ceia Por Natal Porque hoje Aqui em casa Vai ter ceia Um feliz Natal Pra você Que tá aí Já na tela E se você Que não é inscrito No canal Do meu papai Já se inscreve Já deixa o like Pra nunca deixar De acompanhar Os vídeos dele E gente Também se eu sigo Lando meu Falando aqui Novamente Que é pra eu seguir No meu canal Hoje Eu vou gravar Com os meus amigos O Thiago Miguel E a Prisciliane Eles vão vir aqui Na ceia Eu vou gravar Com eles Olha aqui pessoal Essa aqui é uma mulher Amanhã Vou mostrar pra vocês Eu tentando ele Amanhã é de levantar ele Tem que molhar Um pouco cedo E um pouquinho À tarde pessoal Olha aí Não pode faltar água Tá vendo E pronto É isso aí Molhou E Tá bom Pessoal Quero desejar Pra todos aqueles Que assistiram O meu canal Aí Clicar e assistir Feliz Natal Um próximo ano novo Se cuide pessoal Se cuide Distância Porque o negócio Está ruim Mas nós Somos cristãos E servimos a Deus Somos guardados Pela mão Do Todo Poderoso E você também É guardado por ele Viu Deus abençoe Feliz Natal Um próximo ano novo Gente E agora o meu papai Vai me gravar É Molhando ali Aqueles Isso pessoal Aquelas Plantinhas ali Aqui ó A minha irmã Está com um pouquinho De barro Lá vai ela pessoal Olha aí minha filha Coisa mais linda Que estava gravando Aqui olha Olha aí Eu tenho que ensinar Né pessoal Isso Olha aí Gente E hoje Eu fui molhar No dia de sol E ele E eu nem sabia Né Eu estava Ela molhou Pessoal Era um Meio dia Da tarde O sol De queimar Mas tudo bem Ela foi tentar Fazer o bem E Deus guardou Né Porque não pode Molhar no sol Ah É Porque ele já estava Com muito calor Gente E resolvi molhar Bastante Olha os cachorros Eu vou dar esse ágio Esse pegadinho aqui E eu vou molhar Com esse daqui Porque ele é bem Esse já está molhado Molha Já Molha Também tem o A hortelã O hortelã Fazer um chá De hortelã Delícia Olha ali a Kiara Brincando Molha o Rambo E a Kiara E a Kiara É Então pessoal Ela também tem um canal No Youtube Se inscreve lá Mundo da Thaisa É isso aí pessoal Olha como que está ficando Aí ó Coisa mais linda Gente Não se esqueçam Hoje Eu vou Travar com O Apiciliano E meu amigo Tchacky Miguel Pra gente Postar no canal Que vai ter saído Víde novo E sair um vídeo Deu fazendo Slime Não vai dar muito Staller Porque vocês tem que Viver Olha aí pessoal Deixe seu like Merece um like pessoal Merece um like 200 pessoas Inscrito 240 Merece 240 likes Olha aí Um like por pessoa Vamos lá pessoal Tamo junto Deus vai abençoar Olha aqui pessoal Esse é mais um vídeo Do Dória Anastasia Está no sítio Não esquece pessoal De se inscrever lá Deus continue te abençoando Grandemente Amém